Música Olá, sejam todos bem-vindos Eu estou aqui com o meu CCF1030 E vou mostrar pra vocês como é jogar um pouco de Minecraft nele Então, eu não sou fã de Minecraft Mas muitos usuários vieram me perguntar se ele roda ou não o jogo Música Eu não fiz uma conta Eu consegui encontrar na internet uma conta Não sei se vai dar pra usar por vários tempos Por muito tempo Ou só pra uma ou duas jogadas Eu vou deixar o link aí embaixo Aonde que eu consegui encontrar essa conta E vou jogar aqui um pouquinho Pra ver se roda bem ou não roda bem Eu vou deixar tudo no No primeiro opção aí Porque eu não entendo muito bem Só pra ver se roda mesmo ou não Como que roda ou como que não roda No vídeo eu vou pegar e vou deixar essa parte mais rápido Pra não demorar tanto Pra não demorar tanto o vídeo não ficar tão grande Então, ele demorou cerca de uns, sei lá, uns dois minutos Pra carregar aqui o mundo Ele tá um pouco travadinho Mas, pelo que eu vi, dá pra jogar Aqui eu vou jogar um pouco aqui pra vocês Olha, basicamente, ele dá algumas travadinhas Mas não é nada que incomoda também Não lembro como vai ser pra pular aqui Alguma coisa me pegou aqui Não sei, tá me matando Ai, por causa da água Não posso ficar na água Vou começar de volta aqui Então Dá pra jogar Ah, pular aqui Ele, ó Agora que ele tá jogando sem problemas Como vocês podem ver Esse aqui, esse jogo Eu baixei diretamente do Do site, menos do Minecraft E somente, no caso, pra A conta Eu baixei no site Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo Pra vocês conseguirem também Jogar Mas eu recomendo que vocês comprem No caso, ó Quando o Minecraft Ou consigam algum lugar Que tenha conta grátis mesmo Fixa Porque eu creio que essa Não vai demorar muito Ela não vai Dar muito tempo Dá umas travadinhas Pra carregar aqui os mundos Aqui, mas Dá pra jogar Eu creio que se Ir nas configurações E ajeitar pra Pra uma qualidade menor Ele vai Ficar melhor Mas aqui Onde não tem muita coisa Não tem muito personagem Nem nada Aqui ele tá Rodando de boa Esse aqui é um coelho Vem aqui, coelho Eu não sei jogar nada De Minecraft Eu jogava um pouco No celular, mas Era só pra brincadeira mesmo Porque eu não entendo Quase nada Então Não sei como é que faz Pra craftar as coisas Eu nem sei se é isso que fala Mas Enfim Era só pra mostrar mesmo Que muita gente perguntou Se você tem mais alguma dúvida No caso, deixa aí Nos comentários Se inscreva no canal E eu creio que seja só isso Então Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian